Se gostasses de mim Entregavas-te a mim Com amor ao prazer Só querias ter o meu sorriso A teu lado todas as manhãs Dizes que me amas Como ninguém Não sei se acredito Não sei, não sei Dizes que me queres Que sou o teu bem Não sei se acredito Não sei, não sei Dizes que me amas Como ninguém Não sei se acredito Não sei, não sei Dizes que me queres Que sou o teu bem Não sei se acredito Não sei, não sei Já não sei o que fazer Como te convencer Que estou louco por ti Sem ti não sei viver Quero ser teu amante O teu sol no teu dia O ar que tu respiras Ser a terra que pisas Se me queres tanto assim Como ousas dizer Porque não dizes sim Porque não dizes sim Tanto sonho ver O teu sorriso A meu lado todas as manhãs Dizes que me amas Dizes que me amas Como ninguém Não sei se acredito Não sei, não sei Dizes que me queres Que sou o teu bem Não sei se acredito Não sei, não sei Dizes que me amas Como ninguém Não sei se acredito Não sei, não sei Dizes que me queres, que sou o teu bem Não sei se acredite, não sei, não sei Dizes que me amas como ninguém Não sei se acredite, não sei, não sei Dizes que me queres, que sou o teu bem Não sei se acredite, não sei, não sei Dizes que me amas como ninguém Não sei se acredite, não sei, não sei Dizes que me queres, que sou o teu bem Não sei se acredite, não sei, não sei Dizes que me amas como ninguém